O acidente aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança de um comércio mostram quando o ciclista sai da pista, sobe na calçada e ainda em cima da bicicleta tenta atravessar a faixa de pedestres, mas é atingido em cheio por um carro. Outros veículos que vêm atrás freiam em seguida. O atropelamento foi na Avenida Ianguera, no bairro Capuava, em Goiânia. A vítima foi identificada como Ismael de Souza Nascimento, de cerca de 30 anos de idade. Segundo informações passadas por testemunhas à polícia militar, o motorista do carro tentou fugir, mas foi impedido por uma pessoa que retirou a chave da ignição. Ele passou pelo teste do bafômetro que acusou 0,45 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito e também a Polícia Técnico-Científica estiveram no local ouvindo testemunhas e buscando provas, como imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações. Ismael era mecânico, deixou esposa, um filho pequeno e a mulher ainda estava grávida. Ele estaria indo para o serviço quando tentou atravessar aqui essa faixa de pedestres. Segundo informações da Polícia Técnico-Científica, o corpo de Ismael foi arremessado a cerca de 31 metros. Ele acabou morrendo na hora. Seu Vasco conhecia Ismael há cerca de cinco anos. Ele era dono da kitnet, onde o mecânico morava com a família. É um trabalhador honesto, pai de duas crianças, a esposa dele inclusive está grávida. O impacto da batida foi tão forte que a bicicleta ficou com as rodas retorcidas e o carro teve o parabrisa quebrado. Segundo um tio do motorista, que não gravou a entrevista, o homem é dono de um bar no setor aeroporto e estaria voltando para casa quando atropelou Ismael. O motorista foi levado para fazer o exame de corpo de delito e seria apresentado na delegacia. Faça justiça, não deixa Deus fazer a justiça por vocês não. Porque aqui foi embora hoje um pai de família, um trabalhador.